A Receita Federal abriu hoje a consulta ao quinto e último lote de restituição do Imposto de Renda 2020. Mais de 3 milhões de contribuintes vão receber a restituição. Os valores vão ser creditados nas contas bancárias indicadas na declaração no próximo dia 30 de setembro. As informações estão disponíveis na página da Receita no endereço eletrônico receita.economia.gov.br.